Música Oi galera da TransnopitaTV, nós estamos aqui no final do SR Chimano Short Track Márcio Raveli, que pega, que tá a elite aqui amigo E o palpite? Esse trecho é bacana E o palpite? Olha, se vier pro sprint o Góes leva Tem um pouco mais de sprint que o Aruera Mas eu acredito que o Aruera não vai deixar pro sprint não E nós temos visto ultimamente o Edivan de Souza Cruz fazer umas corridas de cooperação Inclusive ganhando as competições E ele tá meio no bolo ali, o que você acha? Olha, eu acho que tudo é um foco, né? Ele veio de uma prova muito desgastante brasileira, que era o foco dele Ele meio que tirou um pouco o acelerador agora, baixou um pouco pra poder se recuperar agora Que eles vão pro, ele e o Rubinho, eles vão pro Jogos Pan-Americanos Então eu acho que essa prova, apesar de ser importante Mas eu acho que ele deve ter tirado um pouco o treinamento aí Pra poder focar um pouco mais lá na frente Então você vê que ele tá rodando ali entre os cinco Mas não tá no máximo dele É isso, todo mundo, eu acho que o atleta tem que fazer essa periodização, né? Não dá pra ganhar tudo Então, meu, ele tem que buscar uma prova ou outra Tentar, lógico, sempre ficar entre os melhores ali Que não é um resultado ruim ficar ali em quinto, né? Quem me dera eu estivesse na posição que ele tá Mas é isso, eu acho que ele tá focado pra Jogos Pan-Americanos O negócio é o seguinte, você não conhece o professor Ronaldo Mas esse camarada aqui na frente você conhece É o Márcio Raveli, 12, 12, 12 vezes campeão brasileiro de cross-count Tá sabendo o que ele tá falando E eu sei que o professor disse que vai arrebentar lá no Brasil Ride, lá, vamos ver Vamos tentar, cara